Amazônia É malandragem, você não serve pra nada Nem pra varrer a calçada Suas sandalhas estão sujas E o teu cabelo está imundo Este é o seu fim A cidade é pequena É melhor apelar para a quarentena Se eu digo que eu preciso mudar A minha vida Porque eu hoje espero muito mais de você Aqui perto de mim 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 Aqui perto de mim